Fala aí galera, tudo bom? Meu nome é Thiago Félix, sou baixista e hoje eu vou estar passando algumas dicas para vocês de slap. Eu vou falar sobre o método Slap It e vou fazer alguns exercícios desse método mesmo. Então eu vou abordar ele de uma forma lenta primeiro e depois eu vou abordar ele de uma velocidade normal, vamos dizer. Mas lembrando que você pode depois acelerar, sempre estude devagar, bem devagar, para assimilar bem o conteúdo e depois você estuda a uma velocidade um pouquinho mais rápida. Tudo bem? Embaixo do vídeo, no link aqui embaixo do vídeo, eu vou estar disponibilizando o áudio da bateria para vocês treinarem devagar e na velocidade um pouquinho mais rápida, acelerada. Tudo bem? Então é isso aí, vamos lá. Bom, então vamos começar o nosso exercício. Essa série de vídeos que eu vou fazer vai ser em cima dessa apostila Slap It. Slap It, funk studies for the electric bass, Tony Oppenheim. Acho que é isso que fala, assim que fala. E esse exercício, essa apostila é muito legal porque ele enfatiza bastante a questão de você fazer o Slap, o Thumb certinho, a questão do Pop, de você puxar tudo. Porque aqui na questão do Thumb, se você bater a corda com o polegar muito próximo, você acaba originando o harmônico da corda e isso interfere na execução. Então, como exercício, o que ele sugere é que você treine corda por corda, sempre batendo ela de lado, não em cima, sempre batendo ela descendo assim na própria corda. Para que as notas saiam definidas. Esse exercício, nós vamos fazer o exercício da página 7, exemplo 4. Então, ele trabalha o hammer on, bastante o hammer on e o pop. Então a gente vai fazer assim. Eu vou fazer primeiro ele bem devagar, para vocês terem ideia como que é o exercício. Qual que é o corpo desse exercício. Então, eu vou fazer bem lento. É só isso. Mas é bem legal, porque você vai acelerando, você pode mudar a região, se você quiser fazer, improvisar, pegar esse exercício como se fosse um tema e depois você criar em cima, fica a seu critério. Bom, quais são as técnicas que ele usou? Ele usou o hammer on. Lembrando que é o thumb, mas no hammer on, corda 3. E depois ele usou o pop, puxando a corda 2, cada 5. Então, a primeira parte do exercício fica assim. Duas vezes na Mi. Hammer on, a nota Ré para a nota Mi. Pop, na corda Ré. A nota Sol aqui, ó. Então fica. Eu estou vibrando isso só para dar uma ênfase, mas não precisa não, tá? Tudo bem? Então agora a gente vai partir para a próxima corda. Então ele faz isso na corda Mi. A corda solta, né? Depois ele trabalha a corda Lá. Então fica assim na corda Lá. Aqui você vai fazer um pop na corda da nota Sol para a nota Lá. Vai fazer o mesmo ritmo que você fez no Mi. Só que daí, a segunda, a outra parte, você vai fazer no cromatismo aqui, ó. Dó, dó sustenido. Então vai ficar. Né? Que é Lá com sétima. Tá ficando. Depois desse cromatismo, você bate o Mi. E Lá. E volta nele novamente. Tá bom? Vou fazer com bateria agora, mas só que eu vou fazer lento, tá bom? Para vocês sacarem como que fica mais ou menos. Bem lento. Aí depois você pode aumentar essa velocidade. Você pode deixar mais rápido o exercício. E conforme você vai adquirindo a velocidade, você vai conseguindo... É sempre assim, é importante você sempre começar bem lento para poder limpar as notas, né? Aí quanto mais velocidade, você vai conseguindo mais agilidade, né? Mas sempre assim, se preocupando em limpar as notas. Porque você vai fazer... De qualquer jeito, de repente você vai batendo as cordas assim e as notas vão ser bem definidas. Tipo... Olha o Mi soando, né? Olha lá. Sempre procurando limpar essas notas que sobram. Então... Sempre também atentando ao alafamento da mão esquerda. Que é muito importante. Então, fica. Vou fazer um pouco mais rápido agora. Um pouco mais rápido. Não tanto também. Um, dois, três, três... Bom... Essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou fazer uma série de vídeos em cima desse método. Slap It. E são bastante exercícios legais assim, sabe? Então... Logo depois, né? Se você puder colocar um... Deixar o seu curtir aí. Se inscrever no vídeo para receber esse material. Que eu vou estar fazendo. Beleza? Bom, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que tenham gostado. Deixem aí suas dúvidas, né? Seus comentários. Tá bom? E é isso aí. Valeu, hein? E estude bastante, hein? Falou! E aí E aí E aí E aí E aí